o pessoal beleza fernando rodrigo aqui na área novamente trazendo o capítulo final episódio final aliás do capítulo 1 dessa vez antes da gente entrar nessa porta que liberamos vamos voltar aqui a sala antes vamos subir essas escadas aqui galera certo e nós vamos é agora colocar o escudo aqui nesse cavaleiro só que é o seguinte pra gente colocar o escudo no outro cavaleiro a gente vai ter que acertar essas estímulos aqui eles são exatamente o ao contrário do que estão nesse escudo aqui por exemplo essa essa ponta de flecha ela tá apontada para cima para o lado esquerdo então a gente vai apontar essa aqui para cima para o lado direito a lua aqui né a parte escura tá para baixo do lado direito a gente vai fazer o que o lado esquerdo e aqui embaixo mesma coisa parte da lua tá pra cima do lado esquerdo então a gente vai fazer assim e aqui vamos ver se deu certo beleza beleza deu certo galera aí eu vai liberar uma passagem secreta certo e aqui é bem simples também galera a gente vai precisar dar uma olhada deixa eu ver se eu tô aqui ó tá vendo aqui ó eu acho que é a a a a constelação de óleo certo até parece um um guerreiro né um arqueiro né e preste a lançar uma festa mas se você reparar aqui no meio dele aqui algumas força cintura tem três bolinhas né e se você olhar aqui não vai ter então a gente vai pegar essas três bolinhas amarelo aqui, esse solzinho, vamos encaixar aqui aí vai poder pegar esse solzinho aqui azul, certo? vamos voltar e galera, tá vendo que a gente tem esses gárgulas aqui, a gente conseguiu abrir o olho de cinco, certo? vai faltar no próximo capítulo abrir o olho do sexto, no capítulo dois a gente vai conseguir, vamos voltar aqui galera ah, faltou pegar o sol aqui galera, não esqueçam, por favor, tá no meio aqui ó, segundo sol, beleza? não esqueçam, e é isso aí galera, vamos entrar lá agora, esse aqui praticamente é o final do primeiro capítulo, o episódio final, vamos entrar aqui beleza galera? você que curtiu aí, se inscreva no canal, deixa aquele like legal pra ajudar o canal, e se eu te ajudei, deixa nos comentários aí, beleza? beleza? fique com Deus, até mais, no próximo vídeo a gente dá início ao capítulo dois, fui!